Seguinte, vazou aqui no Reddit, na aba do CSGO, as logos dos times que foram banidos do próximo Major, que vai acontecer agora em maio, lá na Bélgica. E eu não tenho certeza quem que vazou ou por que que vazaram, mas tem aqui já em altíssima resolução as logos dos times que foram banidos. Pra quem não tá ligado, explicando rapidamente aqui, a Valve aplicou algumas sanções tanto no time da Virtus.pro quanto no time da Gambit, que estão sediados na Rússia. E além disso, também possuem alguns laços aí com o Putin. E aí a Valve forçou os times a competirem com bandeiras neutras, sem nomes, sem uniformes, sem patrocínios. Então o time da Gambit acabou trocando o nome aí pra Players, e o time da Virtus.pro pra Outsiders. Então seriam tipo jogadores e estrangeiros. Portanto, pra 2022, não vai ter adesivo da Gambit no Major, e nem da Virtus.pro. Na realidade, esses dois times ainda não se classificaram pro Major, como aponta aqui o site Draft5. Eles ainda vão ter que jogar os RMRs, que são os campeonatos classificatórios para o Major. E caso eles se classifiquem aí pro Major, esses daqui serão os adesivos, tá? Esse daqui do time da Virtus.pro. E esse daqui o P de Players, do time da Gambit. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou! Que boa! Hã? Ah! Ah! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Eu achei esse P de Players aqui um pouco genérico. Vou combinar, mas eu gostei da cor. Vermelho com branco, combina bem. Já a logo da Virtus.pro, claramente eles quiseram dar uma farpada na Valve. Eles fizeram uma versão sombria do urso, né? Dá pra ver aqui, ó, os dentes de urso, garras de urso. E tem um detalhe que é uma referência que lembra muito a logo original do Beats.pro, que é o olho vermelho do urso, né? Aqui eles colocaram novamente esse olho vermelho, colocaram um urso de topete, algumas cores roxas, um degradê e tals. O que é mais polêmico é esse símbolo aqui de bloco. Símbolo de bloco aí do Uno, né? Como se fosse uma referência pra dizer, tipo assim, ó, então bloqueando a gente, tivemos que fazer uma outra logo aqui. Foi uma farpada de leve, vamos combinar. Mas ao mesmo tempo, ficou uma logo até melhor do que a logo original da Virtus.pro, porque ela tem aí esse fade de roxo pra roxo escuro, tem o vermelho. Acredito que vai dar um adesivo holografo ainda melhor do que o adesivo original. Então, caso se classifique aí para o Major, tanto a Games quanto a Virtus.pro, poderão ter aí esses adesivos lançados no CSGO, nas versões Paper, Olo, Gold e também nas assinaturas dos Pro Players. Comenta aí embaixo o que você achou dessas logos e já aproveita e ativa aí o sininho pra receber todos os vídeos do canal. A gente se vê no próximo. Até mais!